Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é sempre pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 2 E finalmente é o vídeo sobre os Killstreaks do trailer, né? Os Killstreaks que apareceram no trailer que a gente pôde ver Eu falei pra vocês que logo no vídeo de análise do trailer que eu fiz Eu falei que eu ia fazer um vídeo separado pra falar sobre as armas e sobre os Killstreaks Eu já fiz o vídeo das armas Esse vídeo sobre os Killstreaks era pra ter saído na quinta Mas como saiu aquela lista de vazamentos de informações, né? Do Black Ops 2, eu acabei postando ela no Prioridade pra ela E ontem, na sexta-feira, eu não tive como gravar vídeo Ontem foi um dia muito corrido pra mim, não tive tempo pra gravar vídeo pra vocês Mas eu estou aqui hoje então pra fazer esse vídeo sobre o Killstreak pra vocês E outra coisa que eu queria pedir rapidinho é pra vocês me darem novamente o feedback do áudio Igual vocês fizeram no vídeo sobre a lista de vazamentos Porque agora eu tô com outro headset que eu tô com o Triton, tá? E eu quero saber como é que tá a qualidade e a altura Se tá bom, no último vídeo vocês falaram que a altura tava boa Eu quero saber agora se tá muito alto, se tá muito baixo Só me comentem isso aí, beleza? Mas então vamos lá começar o vídeo propriamente dito Seguinte O trailer tem vários momentos de jogabilidade E toda vez que isso aparece, dá pra gente ver lá no canto inferior direito Que os Killstreaks que o personagem está usando No caso eu fiz um recorte em todas as imagens E peguei os três Killstreaks que estão lá e juntei todos eles Juntei não, né? Coloquei um ao lado do outro pra mim, passando as imagens E analisando pra ter uma ideia, tá? Não só de qual Killstreak que é Como também pra tentar analisar o número, né? O número de kills que você vai precisar pegar Pra tá atingindo, pra tá conseguindo esse Killstreak Tem muitas coisas que a gente vai tirar por base mesmo Ou seja, através de outros codes Porque tipo, sei lá, um UAV por exemplo Ou um Airstrike, um Ataque Helicopter A gente já tem uma noção de como é que funciona E quantas kills são, né? UAV geralmente é 3, Airstrike geralmente é 5 Ataque Helicopter é 7 Porém tem alguns Killstreaks novos que a gente tem que ir se baseando Não só pelo nível de letalidade do Killstreak que a gente viu no trailer Como também pela ordem que ele está posicionado Nessas imagens, nesses recortes de imagem que eu fiz Porque por exemplo, se você vê lá um Killstreak que você não conhece Mas ele tá abaixo do Ataque Helicopter É porque ele provavelmente precisa de menos de 7 kills pra ser pego, entendeu? Então dá pra gente ir fazendo essas junções aí E chegar num número bem próximo do que deve ser o real Para você conseguir conquistar o Killstreak Então eu vou começar aqui Vou falar em ordem das imagens que aparecem no trailer Pelas classes que aparecem no trailer E eu vou explicando porque eu tô achando que esse Killstreak vai precisar de tantas kills E o outro vai precisar de tantas kills, etc A primeira imagem que aparece no trailer O primeiro conjunto de Killstreaks que aparece no trailer É esse aí, um conjunto bem padrão É juntamente com aquele player que tá usando aquela classe padrão de COID Com uma arma primária, uma arma secundária, 3 perks, essas coisas todas Eles fizeram uma classe bem padrão até mesmo nos Killstreaks Vocês podem ver que ele tá utilizando aí um provável Airstrike Depois um Quadrotter e lá em cima um Ataque Helicopter No caso então, muito provavelmente o Airstrike seja com 5 kills Como já era no Black Ops 1 Que era o Napalm Strike na verdade O Quadrotter deve ser 6 Até porque o Ataque Helicopter em toda a vida do COID foi 7 kills Então acho que não vai ser no Black Ops 2 que eles vão mudar Então tá praticamente confirmado aí que o Quadrotter vai ser pego com 6 kills Ou Dragonfire como queira chamar, né Eu vou continuar sempre chamando de Quadrotter, não consigo me acostumar Depois o segundo conjunto de Killstreaks que aparece é esse aí E aí já aparecem dois Killstreaks que podem ser discutíveis, né O primeiro lá embaixo dá pra gente ver que é um Airstrike novamente Tá com 5 kills Só que aí tem dois Killstreaks diferentes Um é um Outchopper, tá E o outro ali em cima é muito difícil de desvendar o que ele é Mas eu perguntei pra galera no Twitter esses dias Muita gente tava achando que se parece bastante com o Satélite E eu concordo E no caso, o que me veio em mente era pra ser ou o Blackbird, né A volta do Blackbird Ou então aquele Orbital V7, né Que eu falei no meu vídeo de vazamentos de quinta-feira Se você não assistiu esse vídeo, assiste lá Porque eu vou falar muito sobre os Killstreaks que vazaram lá nesse vídeo aqui, tá E que seria também praticamente um Blackbird, né Daria no mesmo, só mudaria o nome Pela descrição que a lista de vazamentos dá Esse Orbital V7 seria a mesma coisa que um Blackbird, né Já quanto a esse helicóptero aí Eu acredito que ele seja ou um E86 Overwatch, né Na versão do Black Ops 2 Ou então um Pave Low Não tem nenhuma screenshot que eu vou mostrar aqui pra vocês Não tem nenhum conjunto de Killstreaks que prove que esse Killstreak é mais forte do que o ataque helicóptero Em nenhum momento ele aparece acima de um Killstreak que tenha mais de 7 kills, no caso, entendeu E nem acima de um ataque helicóptero Então dá pra ter certeza que esse Killstreak seria com mais de 7 Mas eu acho muito difícil a gente ter um helicóptero com menos de 7 kills, entendeu Então muito provavelmente esse aí seja um ataque helicóptero, né Um helicóptero, no caso, mais forte que o ataque helicóptero de 7 kills E seja em torno de 8 ou 9 kills Eu acredito que seria 9 kills, tá E o de cima, que seria o suposto satélite, suposto Blackbird Ou Orbital V7, como queiram chamar Eu acredito que ele seria com 10 kills, tá O Blackbird era um perk bem... um perk... um Killstreak bem forte no Black Ops 1 Principalmente porque ele mostrava a posição pro seu time inteiro, não apenas pra você, né E... acho que se ele for voltar mesmo Ele vai vir um pouco nerfado ou um pouco mais difícil de ser conseguido Então muito provavelmente se esse aí for o mesmo Blackbird deve ser com 10 kills, tá Partindo pra próxima imagem, pro próximo conjunto de Killstreaks A gente tem esses 3 aí Bom, o primeiro de todos lá embaixo, acho que fica bem claro que é aquele Guardian, né Aquela espécie de Sun Turret que solta aquelas ondas sonoras, né Algo do tipo, não sei E... ele provavelmente seria conseguido com umas 4 kills, acredito eu, tá 3 ou 4 kills, talvez até 5, não se sabe Porque a gente não tem certeza do que seria esse Killstreak aí do meio Se você olhar, ele é muito parecido com o AGR Tá, o AGR, que é aquele Assault Drone Porém, vocês podem ver que lá em cima a gente tem outro Shopper Diferente dos dois primeiros que eu já mostrei Esse primeiro Shopper aí, muito provavelmente é o Shopper do Care Package Se você prestar atenção, tem uma caixinha caindo ali debaixo dele, tá Nessa imagem do Killstreak Então é muito provavelmente esse é o Shopper do Care Package Se você for olhar no trailer, no momento que o... que... não sei se vocês vão se lembrar, devem se lembrar Naquele momento que chega o... o AGR, né, que ele vem numa caixa gigantesca Se você prestar atenção, ó, eu vou até botar o... o... essa parte de fundo aí pra vocês O... o... o helicóptero que chega pra trazer o... o AGR, né, essa caixa do AGR É um helicóptero bem compacto, que lembra bastante esse aí da imagem que vocês estão vendo agora Desse... desse suposto Killstreak aí Então, muito provavelmente, esse aí vai ser o... o... o helicóptero de trazer os Care Package O que é bem... que tem um design, né, bem diferente do... do... do Black Ops, por exemplo Que é um grandão, meio retângulo, não sei... mas é bem diferente desse aí, tá Então, muito provavelmente, esse aí é o Care Package E o Care Package, a gente tá acostumado de ser com... quatro, no máximo cinco kills Um Killstreak de no máximo cinco kills do... do Call of Duty, né Então, muito provavelmente, o Guardian deve ser de três kills, tá Esse Killstreak do meio aí, que a gente... que parece o AGR, deve ser de quatro kills Ou seja, não é o AGR, porque o AGR deve ter muito mais kills pra ser pego, tá E o de cima seria o Care Package Agora, minha dúvida é... o que seria esse Killstreak aí do meio? Porque ele parece o AGR, mas muito provavelmente não é Então, eu queria aí uma... uma opinião de vocês, pra vocês comentarem O que vocês acham que seria esse Killstreak aí do meio, que eu ainda tô meio em dúvida, tá Partindo pro próximo conjunto de Killstreaks, a gente tem mais três aí É... novamente aparecem dois Killstreaks que a gente já viu, né O lado de cima é o satélite, o do meio é o suposto A86 Overwatch ou o Pavlov E ali embaixo a gente tem uma... uma Sentry Gun, tá É... vocês vão ver que vão ter três Killstreaks muito parecidas Igual a gente tem três Shoppers, a gente tem três Killstreaks que se assemelham muito com uma Sentry Gun No caso, esse aí que vocês estão vendo, eu acho que seria a Sentry Gun do jogo, tá Daqui a pouco eu vou mostrar os outros pra vocês E no caso, eu acho que a Sentry Gun seria pego com cinco ou no máximo seis kills, tá E aí o que já reforça a ideia de que esse helicópter aí do meio seja pego com umas oito ou nove kills mais ou menos, tá E vamos pro próximo conjunto, que é esse aqui Outro conjunto bem básico, tá O primeiro ali embaixo, muito obviamente, é um Spy Plane O do meio seria talvez uma espécie de um Predator Missile do jogo Ou então o Valkyrie Rockets do jogo, tá E ele deve ser pego muito provavelmente com cinco kills Assim como é o Predator Missile do Modern Warfare 3 e do Modern Warfare 2 e assim vai E o de cima ali seria novamente a Sentry Gun E talvez, talvez esse do meio não seja um Predator Missile e sim um Valkyrie Rockets, como eu falei E aí no caso eles nerfaram um pouco Nerfaram não, deixaram mais fácil de se conseguir o Valkyrie Rockets Porque no Black Ops 1 era com sete kills E eu achava bastante, porque o Valkyrie Rockets Apesar de ser um Missile que você controla assim Ele só tinha dois tiros e tal Eu achava sete kills muito pouco pra ele Muito, muito pouco Eu achava demais pra ele, né Enquanto você podia pegar um ataque helicópter com sete kills Você não ia querer optar por pegar um Valkyrie Rockets Então talvez o Valkyrie Rockets volte agora com cinco kills, entendeu Então é uma possibilidade Partindo do próximo conjunto A gente tem aqui um conjunto bem mais avançado Provavelmente o mais avançado que apareceu no trailer E aí, acho que esse daí é bem fácil de desvendar Muito provavelmente esse primeiro aí é o EMP O do meio seria o Dogs E lá de cima seria o kill streak mais forte do jogo Que é aquelas andorinhas que a gente vê no final Isso se a gente não tiver Moab ou Nuke no jogo, né Não tem nada confirmado ainda Mas seria esse aí Eu acredito Agora é um chute meu Eu acredito que essa EMP seria pego com dez kills O Dogs com onze E as andorinhas com uns treze kills mais ou menos Eu acredito que seria mais ou menos isso aí, tá Não dá pra ter certeza Mas eu acho que seria nessa base Depois o próximo conjunto é esse aí E ali vocês já podem ver que o primeiro kill streak É um kill streak que lembra também Uma espécie de uma sentry gun ou algo do tipo Na verdade, eu acho que esse último kill streak aí Seria aquele lançador de granada automático Que eu falei no meu vídeo do vazamento de quinta-feira, né O Multiple Grenade Launcher, né Que seria um grenade launcher com rapid fire mais ou menos É muito parecido Vocês podem ver que tem um monte de foguetinhos ali na frente É muito parecido mesmo, tá E não dá pra gente ter uma certeza ali De quantas kills você precisaria pegar pra estar utilizando ele Já que a gente pode ver que o kill streak do meio seria o satélite Que como eu supus, seria de dez kills E o ataque dogs lá em cima com onze Então, no caso, esse grenade launcher pode ser com qualquer número de kills abaixo de dez Isso na minha suposição Eu acredito que se ele realmente for existir Ele seria algo em torno de sete kills, mais ou menos É um kill streak que eu acho que seria muito desnecessário Tá quase certo que a granadeira não vai mais existindo como a tétima nas armas Só que aí vem e me coloca um kill streak de granadeira automático, total Aí é foda, né, cara Mas, anyway, não tem nada certo ainda Pode ser que não seja, tomara que não seja Mas essa é a minha suposição Só que antes de eu partir pro próximo code 1 de killstreaks Eu não sei se vocês perceberam nessas imagens de fone que eu coloquei Mas, esses killstreaks Desse conjunto que vocês viram agora E do último São do mesmo cara, do mesmo personagem Na mesma classe No mesmo momento do trailer Eu vou rodar aqui agora pra vocês E vocês vão perceber Dá uma olhada Viram só, ele tava correndo com a Python na mão Ele matou o cara, né, com a Python Aí a câmera mudou pra terceira pessoa Mostrando ele vindo correndo com a faca E quando eu volto pra primeira pessoa Os killstreaks são diferentes, cara E pelo que se vê no trailer É o mesmo personagem, né Porque ele continua com a facada ali É... Ele tá no mesmo mapa Entendeu? Então é muito provavelmente que seja o mesmo personagem O mesmo gameplay ali Eu não sei como ele trocou esses killstreaks dele ali Assim, do nada, né O modo de jogo parece muito ser um Team Deathmatch Se você olhar ali no canto inferior esquerdo Tem a pontuação ali Agora no Black Ops 2, pelo jeito, vai funcionar de um em um A pontuação, né Igual no Modern Warfare 3, por exemplo Você ganha 100, né Cada vez que você mata Então vai... Acaba com 7.500 E... Porra Eu não entendi por que aconteceu isso Sinceramente não entendi Se você tiver algumas suposições Talvez seja alguma coisa relacionada àqueles retângulos da classe, né Esse cara aí dessa classe Tá usando 3 retângulos na classe Não sei se vocês perceberam, né E... Sei lá É bem estranho mesmo Eu quero que vocês comentem o que vocês acham Mas, anyway Depois a gente tem mais esse conjunto E aqui a gente pode ver ali Outra Sentry Gun Um Attack Dogs lá em cima E no meio Um avião aí Que parece... Parece um Stealth Bomber Porém, se você for olhar Pro Black Ops 1 Ele também parece muito com Blackbird Do Black Ops 1 Ele parece muito com o símbolo do Blackbird Do Black Ops 1 Porém, a gente já tá supondo Que o Blackbird seria aquele satélite, né Portanto, eu acho que esse do meio aí Seja mesmo um Stealth Bomber No caso, eu acho que ele seja pego com 7 kills Já que eu ainda tô levando em conta Que a Sentry Gun ali embaixo Seria pego com 6 Então, no caso, esse Stealth Bomber aí Seria com 7 ou 8 kills Tá? Minha opinião E agora a gente tem aqui O último conjunto de Killstreaks Que aí sim, ó A gente tem ali embaixo Mais uma... Mais um Killstreak parecido Com uma Sentry Gun E dois helicópteros Porém, se você for olhar O helicóptero de cima Seria o ataque helicóptero O do meio seria o Care Package E o de baixo ali Seria a Sentry Gun No caso A gente já tá... A gente já supôs, né Que o ataque... Que o Care Package Seria pego com 5 kills no máximo E essa Sentry Gun Tá aparecendo abaixo disso No caso Essa Sentry Gun que vocês tão vendo aí Eu acho que seria a Death Machine Na verdade, né A Sentry Gun é aquela outra Que eu já falei pra vocês Essa aí me parece muito Com uma Death Machine Porém Eu não acho que eles Colocariam uma Death Machine Com menos de 5 kills Entendeu? Tá bom que a Death Machine Foi um item muito pouco usado No primeiro Black Ops 1 Killstreak muito, muito pouco usado Ele era pego com 6 kills Se eu não me engano, né E muito pouca gente usava Você só via a galera Com um Death Machine Quando vinha de Care Package mesmo E... Eu acho possível sim Eles nerfarem Eles baixarem Na verdade o nível de kills Que você precisa Pra tá conseguindo a Death Machine Pra umas 4 kills Por exemplo O que é possível aí Caso o Care Package Seja bem com 5 kills Mas Pode ser também Que seja outro Killstreak Quem tiver uma sugestão melhor aí Deixa nos comentários Eu sei que esse Killstreak Também parece muito com o Claw Mas não é Porque não é impossível O Claw ser com menos de 5 kills O Claw seria algo Pra ser mais forte Que o ataque helicóptero até Então Vamos esperar Pra tá sabendo aí Lá na Gamescom E eu também quero Muito a opinião de vocês Pra saberem o que vocês acharam Se vocês concordam Com essa minha lista aqui E se vocês também Têm alguma sugestão Pra descobrir O que é aquele outro Killstreak Que parece o AGR Mas não é E se vocês conseguem Desvendar aí Alguma coisa Sobre os 3 helicópteros Ou as 3 Sentryguns Ou algo do tipo Se vocês também Têm alguma sugestão melhor Sobre o número de kills Deixem nos comentários As teorias de vocês É isso aí Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da minha pequena análise Sobre os killstreaks Semana que vem Já tem a Gamescom Vai ter live stream ao vivo No site do COD No site do Xbox Mostrando o pessoal Jogando lá na Gamescom Eu tô pretendendo Tentar fazer Uma live stream Da live stream Ou seja Vai ter a live stream lá E eu vou fazer uma live stream No meu canal Assistindo essa live stream E comentando ao vivo Eles jogando Black Ops 2 Não sei se vai dar certo Uma porque minha internet Talvez não aguente Dois porque talvez Pode dar problemas pro canal Eu não sei se a Activision Vai permitir Esse tipo de coisa Vamos ver e até lá Eu acabo descobrindo e decidindo Mas por enquanto é isso aí Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou já sabe Não esquece de deixar o seu like E se possível o seu favorito Pra ajudar na divulgação E valorizar o trabalho Que eu trago nesse vídeo Aqui pra vocês E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Não esquece de deixar o seu favorito E 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 não esquece de deixar o seu favorito